Guilherme! Estou aqui com Guilherme Jorge Galbes. Como é que é o seu nome inteiro? Meu nome é Guilherme Jorge Galbes, mas é só na RG. Na vida, nas ruas... Eu chamo de Mozão. Sou conhecido como Guilherme Sarda ou Malandrage. Como é que é trazer o Assassin's Creed Odyssey aqui pro Brasil? O público brasileiro é muito fã do jogo, né? Como é que é ver aqui na BGS isso? Cara, espetacular, porque o jogo acabou de sair logo antes da BGS. Totalmente legendado e dublado em português. É muito bacana ver a galera jogando e o jogo tá maravilhoso, as notas tão ótimas, o pessoal tá curtindo demais. Então não adianta, né? Assassin's Creed é amor. Qual que é a sua coisa preferida do game, Galho? Cara, o que eu mais gostei do jogo foi a quantidade de animações dos assassinatos de todas as armas. É uma das coisas que eu acho mais legal. Você tá jogando, você tá com 40 horas de jogo, você vai fazer uma execução que você já sabe como é. Aí você tá perto de uma parede, ele usa a parede pra executar e isso te surpreende. Então essa é uma das coisas que eu mais gostei. Além, é claro, de toda a história envolvendo, principalmente pra galera que tá falando Mas se o Origins contou as origens, o que que vai contar no Odyssey? Você vai jogando, chega uma hora que você fala Ah, então a história tá muito bacana também. E pra galera que quiser jogar o jogo então, pra quais plataformas tem e tudo mais? Conte pra nós. A Assassin's Creed Odyssey já tá disponível em todas as lojas, tanto físico quanto digital. Baita jogão, inclusive. Tive que te interromper pra falar isso, hein? Baita jogão, hein, bicho? O mundo, meu! PS4, com versão da minha PS4 Pro. Xbox One, com versão melhorada pro Xbox One X. E o nosso PCzão já tá disponível, joguem. E façam questão também de entrar na Ubisoft Club Pra você ganhar todas as recompensas, skins especiais. Você pode liberar, por exemplo, a sua frota que acompanha você no seu navio. Você pode liberar skins especiais pra eles só logando no Ubisoft Club, fazendo os desafios. Então joguem, porque, ó, tá, ó, demais. Vamos fazer o proibidão da Warner Ubisoft agora. Você posso falar uma coisa proibida? Pode. Maçã. É o fruto proibido. Posso falar uma coisa proibida? Fala. Estacionar onde a guia é rebaixada. Isso não pode. Sabe uma outra coisa proibida? Passar condicionador antes do shampoo. Eu fiz isso. Alguém faz isso? E é isso que aconteceu? Meu Deus. Ah, é bom que depois o editor vai ver isso aqui tudo e vai deletar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tchau. Tchau.